Quem gosta de brinquedos aí? Então se prepara que eu vou mostrar mais uma super caixa de brinquedos aqui do Benício e são brinquedos muito legais, então vem comigo! E o primeiro brinquedo que nós temos aqui é esse Hot Wheels aqui desse super dinossauro. Como que é o nome desse dinossauro aqui? Eu acho que é o Triceratops. É muito legal esse aqui gente, eu tenho que achar as outras partes dele para a gente montar e brincar aqui de Hot Wheels aqui em casa. Eu vou fazer um vídeo em breve com todos os Hot Wheels que o Benício tem aqui, vai ser muito legal! Gente, quem já viu isso aqui ó? Olha aqui, ele fica fechado aqui ó, tá escrito aqui ó, cuidado, alerta! Tá fechado aqui com cadeado, olha isso! Por que será hein? O que será que tem aqui dentro? Vamos tentar abrir? A gente tem que usar essa chave aqui pra conseguir abrir aqui ó. Atenção! Atenção! Olha lá gente! O que que tá saindo daí de dentro? Olha isso! Tem um monstro aqui dentro! Olha que legal! E esse boneco é muito bonitinho gente! Olha só isso! Que bacana! Se puxar a língua dele eu acho que ele vai falar hein! Tem que achar onde que ele liga! Será que tá com pilha? Tomara que esteja com pilha! Cadê o botão de ligar de você? Aqui em cima! Vamos ligar! Vamos ver o que vai acontecer! Atenção! Ele tá sem pilha gente! Que pena! Eu vou fazer o seguinte hein! Eu vou colocar pilha nesse boneco e vou mostrar pra vocês daqui uns dias! Em outro vídeo aqui também! Tá legal? Aí vocês vão ver tudo que ele faz! Ele faz vários barulhos super legais! Então espera aí! Que em breve eu posto aqui no canal! Beleza galera! Vamos ver mais o que tem aqui dentro dessa caixa super legal! Muito bem! Olha só! Este robô aqui que bacana gente! É o SmartBot! Ele é um robô de controle remoto que eu também vou mostrar pra vocês como funciona daqui uns dias! Vamos fazer um vídeo aqui especial pra mostrar como que esse robô anda sozinho no controle remoto! Olha só! Ele anda, ele fala, ele faz várias atividades como dançar! Dançando, dançando, dançando! Então espera aí ó! Vai começar a aparecer mais vídeos aqui de brinquedos no canal! Beleza? Então aguarda aí que vai ser top demais! Vamos ver o que mais que tem lá dentro? Eu tô curioso pra saber o que tem aqui dentro galera! Vamos aí! Olha só gente! O que temos aqui? Alguns brinquedinhos do Benício! Uma Kombi! Uma Kombi de plástico! Bem simplesinha, mas bonitinha! Olha só quantos lugares que tem essa Kombi! Parece mais um ônibus né gente? Tanta gente que cabe! Olha aí ó! Não parece que é um ônibus mesmo? Olha a porta! A Kombi não tem a porta desse jeito aqui ó! Eu acho que é um ônibus hein! É um ônibus com cara de Kombi! O que mais que a gente tem aqui? Olha só que legal esse carrinho! Esse carrinho aqui era um carrinho bem bonitinho que o Benício brincava quando ele era bebezinho! Assim como a Bela! Vou guardar pra Bela brincar em breve! Tá tudo empoeirado! Tem que dar uma limpadinha hein! Olha só! Que legal! O que mais que nós temos aqui? Vamos ver! Temos aqui um gato de pelúcia! Isso aqui é dos Power Rangers! É uma adaga dos Power Rangers! Olha que bacana! Muito legal hein! Olha esse aqui gente! É uma moto! Uma moto voadora ó! Ela anda assim primeiro! E daí ela abre aqui para voar! Ou para andar na água também né! Parece que pode ser um barco também né! Legal! Tipo um jet ski! Vamos ver o que temos aqui! Isso aqui! O que que é isso aqui? De Monster Trucks! Olha aqui ó! É de alguma parte de Hot Wheels também! Em breve a gente vai fazer o vídeo de Hot Wheels hein! Espera aí! Que vai ser muito legal! Olha aqui outro carrinho de quando o Benício era bebezinho! Cheio de pó que tá! A gente precisa limpar esses carrinhos gente! É um caminhão do lixo! Legal né! O que mais que tem ali dentro? Um cordão! Esse cordão aqui eu sei o que que é! Se eu encontrar ali que é um cordão para jogar um peão de madeira! Se eu encontrar o peão eu vou mostrar para vocês como que faz e eu vou jogar ele aqui! É muito legal! Atenção! O que temos aqui? Ah! Um Monster Trucks gente! Um Hot Wheels Monster Trucks! Esse aqui é aquele que ele anda! Ele não tem! Se joga assim daí ele bate ó! Aí ele quebra! Quando ele bate na parede ele quebra em cima ó! Ó! Legal né! Hot Wheels Monster Trucks! Bacana demais! O que mais que nós temos aqui? Aqui temos outro carrinho aqui de quando o Benício era bebezinho! Olha só que pequenininho esse aqui! Tem que limpar tudo isso aqui para a Bela brincar! Vou separar tudo aqui já para a Bela brincar! O que mais que nós temos aqui? Olha isso aqui gente! Isso aqui são pedaços de uma moto do Homem de Ferro! Eu já mostrei para vocês em outra caixa de brinquedos aqui no canal! Se você quiser procurar é só procurar no canal aí nas últimas caixas de brinquedos que vai ter lá a moto do Homem de Ferro! Estava faltando justamente essa parte aqui ó! Vou colocar junto com ela na outra caixa! O que mais que a gente tem aqui? Tem um óculos! Um óculos de segurança! Olha aí ó! Oi! O que mais? O que é isso aqui? Isso aqui está furado hein! É uma bola! Mas está furado pelo jeito hein! Ó! Legal! Esse aqui tem outro negócio ali que eu vi que é disso aqui! Onde que está? Onde que está o benéfico que eu tinha visto! Esse aqui ó! Esse aqui ó! Que é o Doutor Estranho né! Ó! O Doutor Estranho! Também é de água dentro! O que mais que nós temos aqui? Temos um elefante que abraça o braço ó! Isso aqui se chama Slap Wrap! Que bate assim no braço e ele se junta! Assim! Fica grudadinho ó! É de bebezinho também! Temos aqui um Minion! Um Minion com foguete na mão! Olha que legal! Muito bacana! Tem rodinha até! O que mais? Nós temos aqui uma chave de fenda! Power Tools! Temos outro Minion aqui! Esse Minion aqui é o Minion Homem-Aranha! Olha aí que legal gente! Minion Homem-Aranha! Eu lembro que isso aqui era uma coleção de Minions e super-heróis! Tem um vídeo bem antigo no canal quando o Benício era bem bebezinho que a gente mostrou todos eles! Olha! Quem que é esse aqui? Deixa eu ver se dá pra ligar ainda! Se funciona! Mas eu não sei como é que faz pra ele falar! Como é que faz? É! Isso vai animar as coisas no palco! É! Isso vai animar as coisas no palco! É! Isso vai animar as coisas no palco! Legal! Quem lembra de qual filme que é esse personagem aqui? Hã? Quem sabe? É do... Singh! Isso mesmo! Muito legal! O que mais que nós temos aqui nessa caixa de brinquedos? Vamos ver o que temos de legal aqui! Temos pecinhas, aquelas pecinhas de montar, temos uma bolinha daquelas que pula bastante! Quer ver, ó? Vou tirar aqui do lado, ó! Muito legal! Vamos trazer mais pra cima essa caixa pra vocês enxergarem melhor! Vamos ver aqui! Olha aqui, gente! Tem um Minion pequenininho aqui, segurando uma mão, um dedo! Legal, né? O que mais que a gente tem? Eu não sei o que é isso aqui! Não faço ideia do que seja! Isso aqui, isso aqui é tudo coisa pra jogar fora! É coisa que a gente não usa mais! Que não tem utilidade, ó! Dois potinhos aqui de guardar alguma coisa dentro! Eu acho que era algum brinquedo que vinha aqui! Vamos ver! Aqui temos um coração! Ah, esse aqui é um brinquedo, gente! Esse aqui é legal, ó! É de um brinquedo que a gente coloca dentro e ele falava o nome das partes! Círculo, coração... Eu tenho que achar onde está esse brinquedo, porque a Bela vai gostar de brincar com isso, hein! Tenho que procurar onde ele está! O que mais que nós temos aqui, gente? O que é isso aqui? Isso aqui? Ah, isso aqui é de ficar, de olhar assim, ó! As coisas em um mapa, tipo de uma lupa, ó! Legal! E falar em lupa, olha uma lupa aqui, ó! Vamos ver se ela funciona? Vamos achar um papel aqui pra gente ver se vai funcionar! Vamos ver se tem um papel aqui com alguma coisa escrita! Olha o desenho do Benício aqui! O que o Benício pintou quando ele era bebê! Vamos pegar o robô aqui pra ver se essa lupa funciona! Olha aqui, tá vendo que tá escrito aqui, ó! Smart Bot! Vamos ver se a lupa funciona? Atenção! Olha lá, ó! Vocês viram que ela funciona direitinho, vamos ver, do outro lado! Ó! Smart Bot! É pra quem não consegue enxergar direito, ó! Esse aqui é daquele chapéu que eu já falei pra vocês que é um capacete que a gente brinca com água dentro! Vou mostrar aqui no canal em breve também, eu brincando com o Benício com esse capacete! Tem um carrinho aqui pela metade que é de Lego, ó! Que tá faltando a parte da frente! Tem outra bolinha aqui, aquelas que pulam muito! O que mais que nós temos aqui é um pedaço de um carrinho! O que que é isso aqui? Ah! Quem é esse aqui? É do filme Monstros S.A. Não sei o que que era, gente! Parece um tipo de um recipiente pra colocar bala dentro, né? Acho que era isso! Tem uma bolinha aqui! Olha que legal! Tem mais outro aqui do capacete, ó! Achei todos os que estavam faltando! Agora já dá pra gravar o vídeo! Vou mostrar pra vocês! Vai ser muito legal! Aqui tem outra bolinha daquelas que pulam muito! Essa aqui tem uma carinha dentro de um cachorrinho! E, ó! O que eu queria mostrar pra vocês por último é isso aqui, ó! Isso aqui! E eu vou precisar da lupa pra mostrar pra vocês também! Isso aqui é muito bacana, ó! É um inseto que tem aqui dentro, ó! Isso aqui é legal que ele vinha numa pedra! A gente tinha que escavar pra encontrar um inseto! Vocês conseguem ver, ó! Vamos tentar colocar o lupa pra ver se é mais fácil! Olha lá! Assim! Olha que bacana! O inseto! Ele está aqui congelado! Como se fosse na era do gelo! Muito legal! Então é isso aí, pessoal! Em breve teremos mais vídeos aqui de brinquedos no canal! Quem gostou, deixa muito like! Clica na mãozinha aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo pra vocês! Tchau, tchau! Tchau, tchau!